Prestes a conhecer o quarto filho, Núria, Madruga e Vasco contam como estão a viver este momento de felicidade. Casados há 12 anos e com 3 rapazes em casa, Sebastião e Salvador, de 11 anos. E Lourenço, de 4, Núria, Madruga e Vasco Silva, preparam-se para receber o quinto elemento da família que construíram juntos. Sempre com base no profundo amor que sentem um pelo outro. Ao mesmo tempo radiantes e ansiosos com o aproximar do nascimento do quarto filho. A atriz e o produtor, ambos de 42 anos, sentem que esta gravidez passou a voar e que muito em breve uma nova etapa irá começar. Vai ser uma mudança que tem de ser bem acompanhada por nós, mas tenho a certeza que vão ser todos uns manos muito preocupados e atentos. Afirmou Núria durante a visita à loja da Chico, no Centro Comercial Colombo. Onde, como de costume, encontraram tudo o que precisavam para receber o filho. Cujo nome ainda está por decidir. Nunca foi tão difícil, mas a verdade é que ao quarto rapaz já não é fácil escolher um nome em que haja consenso de todos cá em casa. Conta, divertida.